Aí galera, tô iniciando aqui a criação de pintinhos, né? Já tão bebendo água aqui, tão comendo. E eu vou ensinar agora a fazer aquele comedor ali, ó. Ali que eles vão comendo. Já fiz um, vou fazer outro agora. E vou ensinar pra vocês aí. Aí galera, é o seguinte. Vocês vão cortar, né? Uma garrafa pet, olha aí uma garrafa pet. Vocês vão cortar e fazer isso aqui, ó. Colocar a garrafa aqui dentro, né? Pegar uma fita. Esse modelo de comedouro é muito simples de fazer. Muito bom e barato, né? Aí você vai vir com a fita aqui. Já passar a fita aqui. Pronto. Ficar desse jeito aí. E aqui agora vai vir fazendo os furinhos aqui, sabe? Faz os furos aqui pra os pintinhos colocarem a cabeça aqui dentro e comer. Aí você vai colocar a ração aqui dentro. Aí vai caindo lá. Conforme que os pintinhos forem comendo, a ração vai caindo. Então vamos abrir aqui os buracos. Você pode abrir com a faca ou com a faca quente, não sei. Eu optei pelo... Eu tenho um ferro de soda aqui. Vai ficar mais fácil. Eu vou fazer um buraco. E aí E aí E aí E aí aí galera ficou pronto os buraquinhos aí né e agora vou colocar ração aqui pra vocês verem olha aí ó que beleza tem ração aqui em cima e só encher aqui o recipiente e eles vão colocar a cabecinha aqui né pra comer show esse é o comedor o zinho pra pinto muito baratinho e muito fácil de fazer é na hora eu não gastei nada né pra fazer né valeu